O que é isso? É uma friagem brava esses dias, uns dias desses aí, né? Não dá, meu. Chuva, mas chuva ele cair. Não dá. Não enrola. Não, aí o benefício não é tão grande, né? Em vez de fazer benefício, está ficando doente. Não, aí o benefício não é tão grande.